Música Muito bem, são 11 horas e 6 minutos, a semana está só começando, a gente deseja pra você que está ligado com a gente Pelo SBT Canal 10, aquele bom dia, muito mais que especial, que a sua semana seja igual a nossa Seja igual a semana de todos aqueles que são otimistas, seja uma semana maravilhosa Bom dia, Marcia Lasmar Bom dia, Mara Augusto Bom dia, Ivana Cimento, que está com o raso lá Não sei o que está acontecendo, está enchendo No momento em que você deu bom dia, o seu cabelo tufou assim para o rim de cima É, eu tenho um pé na ápica, é tristeza Espetou, você fala um bom dia de novo aí? Bom dia! Não, agora não, agora foi divertido Está sensacional o penteado de olho Sensacional Tudo bem, Marcinha? Tudo bom, Mara Augusto, como é que foi a fim de semana? Ótimo, seu modelito é uma freira moderna Pelo menos é comportado, né Mara? Uma noviça, uma freira não, uma noviça moderna Rebelde! Tem que ser rebelde, o ser humano é rebelde É não, não é rebelde Mais um pouquinho só, meio rebelde Isso aqui é uma... é uma... Como é que minha avó se chamava? Uma nesga? É uma nesga... É uma fenda Ela fala nesga Não é não, isso aqui é uma... é uma prega Nem fenda que não está aberta, é uma prega É nesga ou não, né? É melhor do que... É melhor nesga Vamos lá, é melhor nesga Para por esses sinônimos aqui E o fim de semana é bom o boro e o negro, né? É... caiaque... é... 10 quilômetros, Amaral... que inveja Só para iniciar o processo simétrico da lã de adjacência Isso está faltando Você tem um caiaque em casa Você tem um par de remos Tem um veículo automotor para transportá-lo O que está faltando? Não sei, eu vou conversar com o Rob esse negócio A culpa é dele Pois é, já são convidados para fazer uma remadinha de 10 Nós quatro, né? Ao fim de 5, come-se um tambaqui assado e retorna O problema é retorna Eu vou convidar esse tambaqui todo Vamos lá, minha gente Ah, como eu queria Vamos lá, minha gente Segunda-feira, 16 de novembro Edição de número 1256 Esse é o nosso agora impresso Que está aqui em minhas mãos Está aqui em minhas mãos Trazendo os destaques do fim de semana Os destaques para você ficar muito bem informado A gente traz aí, principalmente aqui Essa notícia trágica Que o idoso é espancado, torturado e morto pelo próprio filho Para mim, isso é droga Só pode ser, viu? Esse aí, isso só pode ser droga Mas, enfim, a polícia está investigando O filho dele, Marcelo, de 44 anos Confessou a polícia Dado martelado na cabeça do pai, infelizmente E esse caso aconteceu no Campos Salles E é destaque do agora impresso Que está em mais de mil pontos de vendas Espalhados por toda a cidade Por 50 centavos apenas E você fica muito bem informado Com todas as notícias que estão acontecendo aí De última hora Amaral Muito bem, você sabe que eu tenho 10% do faturamento Do jornal em tempo Para falar da Blackmon Brincadeira a questão do faturamento Mas a Blackmon não é não, meu amigo Durante todo este mês Você pode fazer a sua assinatura É claro, você que ainda não é assinante Do nosso jornal Amazonas em Tempo Que o Diego vai mostrar no detalhe aqui para você A primeira página de hoje Esta que é a edição do assinante Que antes custava 400 reais E durante este mês inteiro Você assina anualmente O nosso jornal Amazonas em Tempo Por apenas 200 reais A assinatura semestral Que é aquela, claro, que você tem por 6 meses Na sua casa Todas as notícias de política De polícia De cidades As internacionais Por apenas 100 reais Não perca tempo É a Blackmon Do Amazonas em Tempo O jornal que você lê Que traz para você Todas as informações Durante a semana inteira Além, é claro, daqueles classificados Que você só encontra No Amazonas em Tempo Márcia Lasmar E tem também Empregos e tudo isso Para você que quer fazer um bom negócio Também no seu jornal Viu, Amaral? E olha só, gente Você que está acompanhando o programa Da comunidade A gente vai trazer os destaques Do programa de hoje A crise econômica Chega ao Natal Há pouco mais de um mês Para as festas de fim de ano Comerciantes amargam Prejuízos Nos setores que mais vendem Como roupas e calçados Setores esses Quando a gente vai fazer as matérias Há de Natal Para saber como é que está aí A compra dos presentes natalinos Normalmente as pessoas sempre dizem Vou dar roupa Vou dar sapato Pois é Esse ano a situação está preta Viu, Amaral? E até mesmo nesses setores A crise já chegou Não é diferente com a BR319 Que liga Manaus a Porto Velho Situação bastante complicada Na linha que integrava a Catau A Humaitá Que fica no interior do Amazonas Mas que já há muito tempo Não tinha ligação rodoviária Você lembra que nós mostramos aqui Uma linha de ônibus Que passou a fazer o transporte Para Humaitá Mas infelizmente Por conta das péssimas condições Da estrada Este transporte Foi suspenso pelo Ministério Público Federal E Amaral a gente vai trazer A ronda policial No programa da comunidade No São José 3 Jovem é assassinado Com sete tiros A vítima bebia com os amigos Quando um homem Ainda não identificado Entrou no local E disparou sete vezes E tem notícias também Em Itacoatiara, Amaral Destaque de polícia Que vem do interior do estado Em Itacoatiara Funcionários de uma loja de celulares Como você observa neste vídeo São rendidos por assaltantes Olha só a violência É uma cena violenta Nessa loja de celulares De Itacoatiara Durante uma ação criminosa Em que esta vendedora Foi simplesmente feita refém Os suspeitos já foram presos E eu agora mostro em detalhes Mais esse destaque São 11 horas e 12 minutos As imagens são do seu Carlinhos E do Diego Nos trabalhos técnicos E no comando da direção de TV Está o Cristiano Loureiro Operação de GC É com a Ingrid A direção é do Ivan Nascimento E interinamente O Gesiel está no áudio Na operação de áudio Vamos ver Vai dar tudo certo hoje Vamos torcer E a gente vai saber agora Que o agora Desta segunda-feira 16 de novembro Já está no ar Transcrição e Legendas por Quintal